Porque você morou em vários lugares, eu acredito que você fale várias línguas. Fala algumas. Quais línguas que você fala, por exemplo? Eu falo italiano. Sim, eu também. Qual é outra língua? Eu falo umas 30 palavras de japonês. Quem que deu descarga? Eu não fui. Eu não saí nem ao banheiro hoje. Quanto mais a descarga do mundo. Eu não saí hoje do carro. E você também, obviamente, fala muito bem inglês. Eu sou formada. Eu sou formada em inglês. E para mim? Sim, claro, claro. Oh, meu Deus. Mas você... Podemos continuar com o inglês? Absolutamente, sim. Então, quando você começou a correr? A correr? Ou a correr? Não, eu uso a palavra correr. É outra pergunta. Ah, a correr, ok. Ok, você pode usar a correr, mas eu prefer a correr. Eu comecei a correr quando eu era 6. Quando você era 6, você era criança. Sim. Quando você... Oi, boa tarde. Você viu um carro e você pensou... Oh, meu Deus, eu quero isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Oh, meu Deus, você é tão sexy, Rubens. Eu quero fazer isso, desesperadamente. Oh, meu Deus, não faça isso. Por favor, eu amarei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, seu pai, para quem está acompanhando a gente... Está tendo tradução assim, sim. Gave to... Pendejando quando eu falo português, que é mais difícil até do que o inglês. É. Gave to a car, ok? Meu pai me deu o meu primeiro carro. Sim, vamos gravar agora em espanhol porque é mais fácil para todas as pessoas que estão assistindo agora. Os dias e meses que sabem agora no seu programa. Sim, meu carro. Sim, meu carro. Sim, meu carro deu... Um carro... Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Então, seu primeiro carro foi um... Ai, seria tão difícil para mim uma chavinha que eu começo a falar português. Eu sou tão bilingue. Italiano é dominável, não? Italiano é só você falar português com esse amor aqui. Não é não, mano? Você sabe que quando eu estou chegando à Ferrari, eu... Vai você, Rubens. Eu não sou obrigada a ouvir ofensa que nem esse tipo de programa. Seu pai... Eu te entendi. Seu pai te deu uma... Se eu mandar um merci beaucoup aqui, então acabou a conversa. Claro. É? Ai, a gente falou a mesma língua. Bacana. O que é pole position? Não tem relação com pole dance. Confere? Confere. O que é pole position? É o cara que faz o melhor tempo da pista e larga em primeiro. É o campeão? Não. Ele parte na posição campeã e depois, ao final da prova, ele pode se coroar campeão. Mas o pole position é aquele que... O primeiro. Na hora que faz a tomada de tempo... É o filho do dono. Filho do dono é bom. É o dono da bola. Às vezes, é. Tem cara comprando a Fórmula 1 aí. Pode ser. Pode ser. Eu não tenho coragem de perguntar esse tipo de coisa, mas o senhor camarão tem. Quem que tá falando, Rubinho? Não, tem. Cite nomes. Que isso? Eu vou deixar nessa situação. Quem assiste Fórmula 1 vai ver que o cara que tá comprando tudo que é equipe aí pro filho. Mas, voltando, o pole position é aquele que, na tomada de tempo, abriu o relógio, quem for mais rápido, larga em primeiro. E força G é o ponto G da Fórmula 1? Comente. Não, dói mais. Não quem? Dói mais. Esse ponto G é diferente do... Sentir dor, isso pode ser micose. É. Não é natural. Eu senti uma ardência e uma dificuldade muito grande para urinar e eu descobri que eu tava com uma série de vermes se proliferando que eu dei como filhos. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra todos eles no nosso programa. Pit stop. Eu adoro esse nome. Mas, o que que é? É o tempo que você olha o seu WhatsApp? É o tempo que você fala no telefone? Dá tempo de alguma coisa? Não dá tempo de nada. Eu achava que dava tempo de tudo, que eu ia parar. O que que você pensa naquela hora? O que que você pensa? É, praticamente isso. Assim, fica pronto que já vão soltar. Então, você tem que parar, tem que colocar ponto morto, tem que ficar de olho quem que vai livrar antes e essa palavra até pode ser que você... Vamos tentar usar em outra língua. Ô, Robinho, por favor. É pirulito. Quando eles levantam o pirulito. Gostoso! Não, pirulito. Ah, imagina. Eu tenho a maioridade. Levantou o pirulito, você pode ir. É o que eu penso. É. É o que eu... Pra mim é a minha deixa. Levantou, tô indo. Cheguei. Ah, maravilhoso. Por que que se dá nome a curvas, por exemplo? Não pode ser curva 1, curva 2, curva 3? Por que que tem curva do laranjinha, curva do cebolinha, curva do chico anísio? É engraçado isso, né? Normalmente, no carro, você tem um mapinha com os números pra você ter certeza que... Quando o cara fala assim, você vai entrar no box, que curva você tá? Você fala na 5, ele acha que você tá na 9, você entra e não tá preparado. Então, você sabe que curva você tá falando. Laranjinha. Orange. Eu não tô entendendo. Tá na curva da Orange. Eu não tô comendo. Há uma série de tempos. Queimar a largada é chegar chapado na corrida? Você pode ter gente que já queimou chegando chapado. Mas é que queimou a largada... Como é que é a rotina? Você largou antes da hora. Tipo assim... Não era pra... É... Já colar, já já colou, entendeu? Não. Não entendi. Então, largou antes do tempo. Aí já era. Ah, você tá... Você tá falando de sexo no meu programa? Não. Porque a gente não tem nem essa liber... Caramba. Não, desculpa. Tô brincando. Olha o meu. De graça. Te amo. Atração é permitido antes das corridas? É permitido. Atração. Isso. É. A atração do carro é quando você acelera e ele vai pra frente e não pro lado. Ele não... Entendi. Entendeu? Atração é quando você... Atração a gente sabe que é... Vamos supor. Tem o valor de x. João tem 5 anos. Daqui a 10 anos. Quantas laranjas, João? Podemos continuar aqui? Muito obrigada. Cockpit. É o que estou pensando? É... O que é cockpit? O cockpit é onde você senta. É o local que você senta no carro. Aí é cockpit. Cockpit. Não é cockpit. É cockpit. Cockpit. E pitbock. O que é? Já recebeu um? Não, não recebi. Ai, sério? Não é legal a vida. Agora eu quero também perguntar sobre termos... Eu estava de capacete. Ah, mas você pode estar de capacete. Quem não pode estar? Quem está fazendo o Pockpot? Ah, entendi. Porque aí realmente é uma erosão que causa... E você sabe todas as suas marcas de cor? Quantas corridas? Quantas vitórias? Quantos pole positions? Olha, eu sei algumas. Eu sei que eu corri 323... 324. 24? Tá vendo? Sei. Esse é um número... Eu inventei. Esse é um número meio assim... Porque, na verdade, são 326. Aham. Mas duas ou três corridas não são consideradas. Foram de Uber. E aí realmente... Não são consideradas porque o carro estava no grid e não largou. Mas... Tá bom. Vocês têm... É uma relação de bastidores? Vocês mandam nude? Vocês trocam faxos? Trocam conselhos? Né? O ambiente de bastidores dos corredores, dos pilotos... É um ambiente amigável? As pessoas se abraçam? Ou não? É bem hostil? O da Stock Car? É. O da Fórmula 1 é meio... É mais... Não enrola nude, por exemplo. Boa tarde. Vai correr assim? Por quê? Nada. E você? Nem eu? É mais assim. Existe uma coisa histórica que todo mundo acompanhou, que foi o momento em que você estava vencendo e num dado momento, um Brothers que não passe na minha frente porque eu dou uma... Eu acabo contigo. Falaram pra você, pra você deixar outro piloto passar, porque ele precisava ganhar pra uma questão de pontuação. É. Como você se sentiu? Você não quis falar, ah, vai tomar no teu cu, meu filho, que eu não tô obrigado, eu vou... Eu falei. Você falou, vai tomar no teu cu, é rapidinho pra ele ali? É rapidinho, é rapidinho. Mas, assim, ali as pessoas até acham, a gente fala brincando, mas essa coisa da questão financeira, isso não foi trazido nada à tona. O que foi trazido foi que o cara veio me falando e eu fui falando pra ele durante oito voltas, não deixo, não deixo, não deixo. E aí houve uma palavra que eu, na minha opinião, acredito que 99%, não posso falar 100%, mas 99% dos brasileiros teriam feito a mesma coisa que eu. Chamada contrato. É, na hora que o cara chama ali, eu queria ter ligado pro meu pai e falei, e aí pai, o que você acha? Mas não dava tempo. Eu falei, então o que eu vou fazer é o seguinte, vou mostrar na frente de todo mundo, pra todo mundo saber isso aqui que tá me acompanhando há algum tempo e pra que acabe. E hoje em dia acabou. Acabou. Quer dizer, acabou. Hoje em dia tem regras, mas pelo menos o público fica sabendo muito mais fácil. Hoje o rádio é aberto, hoje o cara não pode dar esse tipo de ordem. Ah, porque antigamente ninguém sabia o que estavam falando pra você e agora as pessoas têm acesso. Eu já tava comendo aquele pratinho ruim fazia um tempinho, né? Então, pelo menos ali ficou liberto pra todo mundo ver. Responda em dois segundos, que é o recorde de um pit stop. Como foi vencer essa primeira corrida? Boa. Ah, maneiro. Descorra sobre a emoção que foi ver seus filhos nascendo. Tesão. É, muito bom. Fale três parágrafos sobre como é morar em Mônaco. Mas três parágrafos em dois segundos vai ser mais... Ah, foi. Eu tô tentando, morar em Mônaco não era muito legal, porque tinha muita gente... E o cara não trata de você muito bem, assim. Se você chegar com um carrinho... Tipo, agora eu tô falando bem rápido, mais rápido que você puder. Como é que é o Mônaco não morar em Mônaco? Você gosta de... O Mônaco não era muito legal morar lá, porque... A hora que você chegava com um carrinho não é merda, o cara não te trata. Quando você chega com uma Ferrari, o cara te dá tudo bem. Não, tudo bem. Mas se você falar com o cara... Ah, eu tô falando bem o carrinho... E a hora da cordeta? A hora da cordeta? Você tem que dar... Dá uma puta grana. Não, sim. Mas se você gastou uma puta grana pra falar com o cara, você não pode cobrar uma coisa que você fez pro cara. Agora, com lentinhos. Você se considera um cara bonito e vaidoso? Mais ou menos. Eu prefiro o de capacete. Filho de capacete? O que quer dizer isso? Explica. Eu acho... Eu acho que eu fico mais bonitinho de capacete. Que comidas você curte? Alimentação balanceada? Como funciona? Grudou um pouco agora. Você também. Mas olha... Deixando pra lá esse aspecto... Eu prefiro ainda de capacete. Eu quero que eu vejo. Qual é que é o dia normal seu? Você e a rotina restriza? Quero que você acorda. Às seis e meia. Seis e meia da manhã. E dorme que horas aí, filho? Às dez e meia. Com boquinha de cu. Você possui pets? Quatro. Quê? Quatro pets. Quatro pets? Quais os nomes? Quais os nomes deles? Indy, speed, tem o Stock e tem o Jimmy. Bastante criativo. Gosta de pets? Maravilhoso. Agora trocando de marchas. Como você lida com os haters? Eles eu deixo bem longinho. Daí... Quando você engata uma quinta, eles vão pro inferno. Mas você tem que responder com a marcha alta como o David Brady. Eu tô tentando, mas aí quando vai indo, a coisa vai engripando e aí tem que reduzir a marcha e não sai. Você já processou pessoas que te encheram o saco? Já eu consegui processar porque era um pouco sacal. Qual o seu maior sonho da sua vida? Como é que é a sensação da adrenalina numa corrida? É a flor da pele. É o quê? É a flor da pele. A flor da pele. Como é que você faz, por exemplo, pra discutir com o capacete? Vamos tentar mostrar como é que funciona isso? Vamos. Como é que você faz pra discutir? Você tá brigando... Ah, adorei! Bacana! Senhor? Maravilhoso. Mas existem, por exemplo, situações de affairs entre pilotos ou entre pessoas que estão participando da corrida. Vamos mostrar como é que funciona isso. Então, eu tô aqui normal. Senhor, chegou a hora de fazer o pockstock. Eu... Chegou a hora de fazer o pockspock. Pockspock? Só um segundo. Quer aí o vinho? Nossa! Meu Deus! É... O meu... O meu é Big Stock. Eu... 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 Você já deu um cavalo de pau? Aproveitando que a pichinha tava vazia? Já. Ahh, que seguro. Que bom exemplo, Rubinho. Muita eu já agradeço. Você já limpou o vidro embaçado com o jornal? Ou já estava na chuva, embaçou e você escreveu Rubinho, coração? Já. Já? Ai, que fofo. Já deixei. Que lindo, maravilhoso. Já transou no carro, Rubinho? Já também. Gostoso, viu? Quem comprou esse carro depois? Já passaram sua marcha enquanto dirigias? É uma pena que hoje o câmbio é automático. Ah, mas o câmbio é automático. Então automático é... Você coloca ele e ele fica duro. Não tem... Não precisa mexer para mudar, né? Mas isso é porque toma um... Não, quando toma coisa demora um... Não é isso? Fica já um tempinho. Você, sabe qual foi o recorde de personagens que você já fez numa peça, por exemplo? Cara, eu acho que agora no teatro, para quem não gosta, eu faço 20 personagens. Na mesma peça? Na mesma peça, é. Eu fiz o Mistério de Irma, a Vap, que tinha aquelas trocas loucas, tal, mas eram seis personagens. No cada um, 12. Eu adoro isso. Eu acho legal quando você consegue fazer vários personagens no mesmo espetáculo, entendeu? Eu vou tentar fazer isso agora com você, continuando a sua entrevista no quadro Contratipo-se. Se você pode ir mudando para os personagens que você quiser, quando apertar a campainha, você troca para um personagem que você quiser, por exemplo. Como é que você gosta de passar suas férias? Na verdade, eu gosto de ir assim para o litoral de São Paulo, entendeu? Porque tem a Praia Grande, tem São Vicente, tem Santos, entendeu? E aí eu vou para a Ilha Bela, que eu acho maravilhoso, entendeu? Acho um luxo. Dou aquela volta no hiato da Bruna Marquezine. E também gosto muito de ir para Nova York também, porque eu vejo teatro, as coisas bonitas, trago as compras, os cremes para os amigos, as encomendas. E eu vou fazer isso também do Nordeste, porque, assim, eu fico ali, tu faz uma praia, um negócio, um peixe ali, entendeu? Tu faz uma praia do turista ali, o homem que come um negócio, uma coisa cara, eu falo para ele, meu amigo, você acha que eu sou turista? Eu moro aqui, entendeu? Fazer um negócio ali, fazer um negócio que, comprar um negócio... Bem gosto de ficar lembrando... Maravilhoso, você é maravilhoso, meu amor. Essa entrevista agora vai continuar, sendo que, a qualquer momento, a gente pode criar um bordão escroto, e ele realmente vai ser escroto, porque, na maior das vezes, ele realmente é. Marcelo, você é um cara que pretende... Você tem animais? O animal é bom, conta com ele! Olha o porco, Maravilha, Tilde! Olha ele! Eu adoro cachorros. Cachorro, ó... Au, au! É, cachorro é muito bom, né? Eu também adoro o cachorro, porque o gato era isso, o cachorro é fiel, Matilde! Quem é Matilde, eu realmente não faço ideia. E tem outra coisa também que a gente sabe que é muito importante na comédia, que é alguém levantar a bola para a gente, né? É, a gente chama de escada, né? A gente chama de Dedé Santana e sua trupe. Não, o que é maravilhoso, tem uma importância incrível, que é, alguém levanta a bola para você cortar. Se não existisse isso, as piadas seriam muito escrotas, porque se eu tivesse um babaca do meu lado, não fosse generoso, eu ia acabar com a piada dele, por exemplo. Vamos testar como é que isso funciona. Caraca, Médici, beleza? Beleza. Caraca, você não sabe o que a minha mãe falou. Nem quero saber, porque eu estou agora um pouco atrasado e a gente conversa uma outra hora. Tá bom, obrigado. Não, claro, a gente pode falar depois. Ah, eu lembrei de um negócio, eu queria te contar. Na verdade, o que que acontece? Eu estava assim... Você pode começar só um pouco mais rápido? Você falou tanta coisa agora. Isso, na verdade, também até se mistura com um ator que dá toque para o outro. Que você está fazendo uma cena e chega alguém e fala, faz assim. E você... E o Marcelo vomitou agora no nosso pau. E você fala, querido, eu não estou afim, mas tem que ser delicado, que eu chamo o toque de brother. Entendi, eu posso te dar um toque? Claro. É que assim, você não percebeu, mas durante o programa inteiro você mexeu no cabelo, entendeu? E isso no vídeo, tipo, fica um incômodo, sabe? Tá, desculpa. Tipo, para o público. Não, tranquilo. Legal. Tá. E se você puder também só olhar para frente, porque a gente está dando uma entrevista, para não parecer que é só você com você mesmo, se você puder falar com as pessoas. Desculpa, tá, fala mais para lá. Imagina. E também não apontar, porque aquela senhora, por exemplo, a gente não sabe quem é e não confia nela, ela pode ficar chateada com a gente, então, só para a gente realmente não ter esse tipo de coisa. Boa tarde, senhor. É padaria ou farmácia que eu já não lembro mais? Você me vê doa ver nada? Sou Ana Maria Braga. Ana Maria? Caramba! Ana Maria, eu sou completamente sua fã. Eu não sei fazer a voz da Pabllo Vittar. Mas pensei que podia ser. Achei que você foi preconceituosa. Eu falo o que eu quiser. Aqui você não se cria, puta. Pela a boca. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque no dia que a Tata me ligou para participar do programa, ela falou, eu só estou esperando a Ivete Sangalo marcar. Quando ela marcar, eu te chamo. Eu falei, você ama mais a Ivete que eu? Qual foi a sua resposta? Eu já não lembro que eu não estava mais acompanhando, mas eu falei que não. Com licença. Eu estava aqui pensando em fazer um personagem que, de repente, o zorra antigo volta e me contrata, né? Eu acho muito bom. É top. Ai, Tata, Tata. Olha, adorei vir no seu programa. Por que você veio embora para o Rio? Você nunca mais foi em Sampa. A gente era amiga em São Paulo. Ele não foi embora se eu não tem maturidade. O menino é totalmente. Não é verdade, vó. Cala a boca, puta. Eu estou entre a El, que maravilha. E apenas um espírito. E o ovelha. Uou, uou, ei, ei. Sem você não viverei. E eu estou indo agora com a minha filha embora. Eu sou sua neta. Cala a boca, puta. Muito obrigada, Marcelo Incrível.